Manos, vamos tentar, vamos brincar no Insane, vamos brincar no Insane, o que vocês acham? Vocês acham que tem uma chance de dar bom? Já avisei que vai dar merda isso. Bora, então vamos. Estamos aqui no Insane com 1.500 dólares, 1.500 dólares. E vamos tentar fazer alguma coisa, vamos começar já logo apostando essa daqui de 250 até 2. E deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver uma coisa Doppler. Deixa eu ver quais Dopplers estão muito acima do preço. Essa talon MW tá muito acima do preço. Essa aqui tá acima do preço, mas a gente já sabe que é a Safira. Opa, deu bom, deu bom. 250 virou 500 já, velho. Mano, eu acho que essa talon tá muito acima do preço. Essa talon Doppler tá muito acima do preço. Será que temos a chance de vir alguma coisa especial nessa talon? Olha, eu podia ter deixado esses 250 até 6 que tinha dado bom, velho. Vamos lá, se der bom esse upgrade agora de 500 pra 1.000, a gente pega essa talon, velho. A gente pega essa talon. Lembrando que quem quiser entrar no Insane, o link tá no comentário fixado. Clica aqui em recarregar e usa o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Ha, deu bom, papito. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Na verdade, ainda falta poucos dólares, irmãos. A gente precisa fazer essa Slaughter virar a talon, irmãos. Só que ela nem tá aqui, velho. Como é que a gente vai fazer isso? Nossa, subiu de novo, velho. Olha, se eu tivesse deixado esses 500 dólares até 10, era 5.000 dólares pra conta, velho. Então, pra usar o cupom SAULO, como eu falei pra vocês, é só entrar aqui e digitar SAULO, S-A-U-L-L-O. E se você quiser depositar mais vezes, sempre que você for depositar, utiliza o cupom SAULO30, que você ganha 30% em todos os depósitos. A talon do óper custa 1.013, velho. 1.1. Já dá, velho. Ai, já vi que vai ser F, velho. Ufa, ufa, ufa. Deu bom, velho. Transformamos 970 em 1.050. Show. E vamos pegar aquela talon, velho. Vamos pegar essa talon Doppler Minimoware. Vamos ver se tá dando bom. Retirar. Vamos ver. Vamos ver se ela vem com alguma coisa de especial, né, galera. Ó, comprando a skin. Vamos ver se vai dar positivo ou negativo pra nossa compra. Tá demorando mais do que o normal. Será que vai bugar, velho? É, tá aqui, ó. Comprando skin, comprando a skin. Tá, vamos deixar ela quietinha ali, então. Enquanto isso, vamos apostar esses 250 dólares também, velho. Tá bugado pra retirar. Ah, tá bugado pra retirar, tá bugado pra retirar. Mas assim que liberar o Ifidral, a gente vai e retira. Assim que desbugar o Ifidral, melhor dizendo. Ó, mano, eu vou deixar, vou arriscar um pouco mais esses 250, velho. Vou arriscar um pouco mais esses 250, velho. Ó. 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 É. Deixa eu ver aqui se bugou, mesmo. É, deu uma bugadinha, velho. Deu uma bugadinha, mesmo. Vou deixar ela quietinha ali. É uma Talon Doppler de mil e poucos dólares. Só que a Talon Doppler não vale tudo isso. Então, é isso que a gente fica encucado. Será que ela vai vir com alguma coisa de diferente? Será que ela vai vir com algum diferencial bem top que faça ela valer mais que tudo isso? Tirei no 5, velho. Tirei no 5. Fiz uma 12, uma Mag, Mag 7, virar uma Butterfly Slaughter StatTrek Minimoware. Eu fiz uma Mag 7 virar uma Butterfly. Ah, verdade, né, velho. Dá pra eu tentar tirar aquela luva que eu tava querendo, aquela Cobalt. Aí, ó, 50%. Vamos ver se vira, vamos ver se vira. Tá lá! Fizemos 150, virar a luvinha que eu queria. E ainda... Caralho, olha até quanto que foi, velho. Imagina se eu tivesse deixado 250 dólares até 100 vezes. Tá bugado aqui, mas eu já vou deixar na retirada essas outras... Ah, e deixei uma que não era, velho. Deixei uma que não era na retirada. O crashou em 1.0, eu perdi. Ah, mano, que merda. Eu deixei uma skin aqui na retirada que não era pra eu retirar, irmãos. Mas tá bom, mas tá bom. Vamos deixar ela na retirada. Assim que ela vier, eu vou mostrar pra vocês como que elas vieram. Peguei uma luvinha de 448 dólares, uma faquinha de 250, né? Não era pra eu ter pego essa, mas eu peguei. Uma talon de 1.013 e uma slaughter de 1.225. Ou seja, começamos com 1.500 dólares e terminamos com 3.000. 3.000 dólares. Safe do safe do safe do safe do safe. Lembrando, rapaziada, quem quiser entrar aqui no Insane, sempre que você for depositar, deposite utilizando o cupom SAULO30 pra ganhar 30% de bônus no depósito. E a primeira vez que você for depositar, utiliza o cupom SAULO também, que ele te dá 100% de bônus. Entra pelo meu link que tá no comentário fixado pra não ir parar em nenhum site falso. E outra coisa, tá rolando um sorteio que eu tô fazendo pras pessoas que usam o meu cupom no Insane. O meu cupom é o SAULO, vocês já sabem como é que usa, né? E é o sorteio de uma Carambit Gama Doppler de 5.300 reais. Pra participar desse sorteio, é só você entrar no Insane. Primeira coisa, entra no link desse sorteio. O link tá no comentário fixado. Clica aqui, ó, no senzinho. Faça o login e usa o cupom SAULO. Clica ali, recarregar e usa o cupom SAULO. SAULO, não precisa depositar. É só usar o cupom. SAULO, não precisa depositar. Fechou? Aí depois disso, você volta aqui pro site, coloca que você já usou o cupom e coloca o seu trade link. Que aí, assim que você ganhar essa faca, eu já mando pra você. Lembrando que eu vou verificar se você realmente usou o cupom SAULO lá no Insane. Não precisa depositar. É só usar o cupom. Maravilha? E eu tenho um presente pra galera que tá aqui na live. Eu tenho um presente pra galera que tá aqui na live. Um dólar pra todo mundo. E sim, um dólar grátis pra todo mundo, velho. Vou pegar o cupom aqui. Vou pegar o cupom aqui. Já vai entrando aí no Insane, clã. Exclamação Insane. Exclamação Insane. Não é pra todo mundo, na verdade. É pros 50 primeiros que pegarem. Como é que faz? Entra no Insane. Exclamação Insane. Clica aqui, ó, no seu nome. Clica em cima do seu nome aqui na direita. Aí vai abrir aqui o seu perfil. E você vai colocar o código aqui, ó. Insira o código promocional. Aqui que você vai colocar o código, ó. Insira o código promocional. Que eu vou soltar agora pra vocês. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. A-X-X-C-W-I-R-U. Aí, ó. Você vem e coloca esse código aqui. A-X-X-C-W-I-R-U. Até eu vou pegar lá na minha outra conta, velho. Ah, eu tenho que estar com o meu saldo zerado, 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 velho. Pera aí. Pronto. Zerei, 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 zerei. Mano, eu vou... Olha o mano com 40 dólares deixando, velho. 40 dólares virou uma luva, velho. O Insane é maravilhoso, né, velho? Tá, pô. Eu deixei 30 centavos, mano. Aff. Pronto, agora tá zerado. Agora eu vou pegar. Aí, ó. Entrou um dólar de graça pra mim, viu? Um dolinho de graça. Já vou pegar esse um dolinho, mano. Eu vou deixar ele. Com o bônus que eu já tinha, que virou 2. Apostei 2 dólares aí, ó. E vou deixar infinito, velho. Um dólar vai virar uma faca. Fica vendo. Um dólar vai virar uma faca, velho. Ah, mano. F sonho. F sonho. Mas tá suave, galera. O importante é que a gente conseguiu... Mano, papo 10. O melhor de todos. E a gente conseguiu fazer... Olha aqui no nosso crash. A gente conseguiu fazer uma Mag7 virar uma Butterfly Slaughter Minimoware StatTrak de 1.200 dólares. Que, na verdade... Pera aí. Ela vale 1.780 dólares. Ela vale 8.800 reais, velho. E aqui o site tá me cobrando. Me cobrando, entre as 1.200. A gente só vai ter que esperar chegar mesmo, que os bots estão com um pouco de delay. Mas vai chegar, vai chegar, vai chegar. Então, meus lindos. Essa é a cauda do Saulo 1. Utilize o cupom Saulo aqui no Insane. Ganhe 100% de bônus no seu depósito. E com o cupom Saulo 30, você garante 30% de bônus em todos os seus depósitos. O link do Insane tá no comentário fixado. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma